Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos estar em início para mais uma aula de podcast. A nossa primeira aula da semana, né? Como vocês sabem, muito feliz de estar aqui com vocês após esse feriadão aí, né? Final de semana, segunda-feira. Com certeza vocês aproveitaram bastante. Com certeza vocês se divertiram, tiraram esse tempo aí para colocar as coisas em dia, né? Eu espero, viajaram, enfim. Estão descansados e preparados aí para mais uma semana. Estamos já quase no finalzinho do ano, né? Chegando aí já perto do final do nosso ano letivo de 2021. Muitas coisas aí nos aguardam, né? E eu espero, pessoal, com a colaboração de todos vocês aí para que a gente possa finalizar esse ano letivo com chave de ouro, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, muitas atividades. Temos as provas ainda da quarta unidade, né? Da outra unidade. E aí precisamos manter todo o foco e atenção aqui na nossa lição. Está bom, gente? Então, a gente vai dar continuidade hoje ao estudo dos pronomes para finalizarmos aqui o nosso livro, na página 119, tá? A gente vai falar aí sobre os pronomes demonstrativos. Em seguida, a gente vai passar para os pronomes possessivos, como vocês sabem, né? Pronomes demonstrativos e, em seguida, pronomes possessivos, tá? Vou pedir que vocês abram seus livros aí na página 119. Livro de gramática, página 119. Enquanto vocês abrem o livro de vocês, eu vou aproveitar que o desejo para colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Livro de gramática, página 119. 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 Beleza? Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Na última aula, como vocês viram, pessoal, nós estudamos aí os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, ou seja, quando nós queremos apontar, tá bom? Alguma coisa, né? Oi, qual era, Dino? Qual era? Quando a gente quer apontar alguma coisa, né? Quando a gente quer indicar alguma coisa em relação ao espaço, tá bom? E agora a gente vai falar em relação ao tempo, beleza? Como vocês sabem, os pronomes demonstrativos, eles também podem ser usados para indicar tempo, tá bom? Situações, beleza? Vou deixar para vocês aqui um exemplo. Deixa eu colocar logo os pronomes demonstrativos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Bom, aqui estão, pessoal, os pronomes demonstrativos, primeira, segunda e terceira pessoa. Como vocês sabem, são divididos aí, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, e gênero masculino e gênero feminino. Bom, e aí, como vocês viram na última aula, a gente pode usar os pronomes, dependendo de qual pronome a gente utilizar, para indicar a distância de algo, né? Este a gente usa para coisas que estão consideravelmente perto do interlocutor, a pessoa que fala, a gente usa para coisas que estão perto, né? Eu fiz um exemplo que eu fiquei para vocês, fiz um pequeno desenho de uma pessoa, né? Vamos fazer aqui de novo para vocês. Esse é meu boneco, tá? Por favor, não sugam. Meu boneco. Bom, parece mais uma barata, né? Mas é um homem, e aqui é uma bola. Então, esta bola é minha. Nesse caso aí seria a... Cadê? Esta, né? Seria isso daqui. Agora eu vou fazer ele um pouco mais afastado, né? A barriga dele está um pouco grande, né? A gente fez, foi no final de semana, ele comeu muito, tá? Por isso que a barriga dele está assim. Bom. Agora seria essa. No caso, seria este aqui. E agora, por último, vou fazer ele grande, que seria a tela, né? E agora, aqui. Então, vejam a diferença, né? Da distância em que a bola está em relação ao boneco, né? Está longe e de perto. Então, dependendo da distância, a gente vai utilizar aí cada um dos destes famosos. Esse mesmo conceito, pessoal, de distância física, ele também se aplica ao conceito de distância temporal. Como assim distância temporal, professor? Percebam, pessoal, que a gente também pode utilizar esses pronomes aí para indicar tempo, como mostra no nosso livro. Olha aqui, ó. Esta tarde... Esta tarde... Irei ao supermercado. Este mês não houve novidades. Esta noite, vou sair com meus melhores amigos. Esta noite, dormi mal. Tive peças deles horríveis. E aí, ó. E agora a gente vai usar aquela e aquele. Naquele tempo, os filhos das classes abastadas vão estar em Portugal. Ele viveu em São Paulo, que naquela época ainda era um pouco um pequeno vilarejo. Então, a gente percebe aí que a gente pode também utilizar esses pronomes para se referir ao tempo. E de como assim, de como se referir ao tempo. Qual seria a diferença? Vocês utilizariam aí... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês utilizariam aí o pronome da primeira pessoa para se referir a coisas que estão próximas de acontecer em relação ao tempo da pessoa. Por exemplo, esta tarde será incrível. Ou seja, a tarde de hoje. Então, a gente usa o da primeira pessoa, o pronome demonstrativo da primeira pessoa, para indicar coisas que vão acontecer ainda, né? Coisas que estão próximas de acontecer. Beleza? A gente usa aí o da primeira pessoa. E a gente usa o da segunda pessoa para se referir a coisas que estão o tanto distante. No caso, esta noite, digamos assim, a noite de ontem. Dormir mal, tá? Esta noite e dormir mal. Nesse caso aí, quando ele fala essa noite, dá a entender que não é essa noite agora, é essa que vai chegar agora, né? Ou seja, foi a noite de ontem, tá bom? A noite, ou seja, já passou. Já acabou a noite, né? E a última, que é o da terceira pessoa. Aquela noite foi incrível. A última pessoa, que é o da terceira pessoa, o último pronome, que é o da terceira pessoa, que é aquele, aquela, etc., é utilizada para coisas que já aconteceram há muito ou pouco tempo atrás. Tá bom? Por exemplo, aquela noite foi incrível. Uma noite, uma noite que já aconteceu há muito tempo. Tá bom? Digamos que você está relembrando aí com o seu amigo, um tempo, uma noite que você foi ter uma festa do pijama com ele, sei lá. Aí você está relembrando aí na sua casa, você diz, ah, nossa, aquela noite foi incrível. Ou seja, aquela noite que já passou, tá bom? Uma noite que já passou. E aí a gente usa aquela. Porque aquela, no caso, vai entender aí o que? Vai entender que é a noite que já passou, que já aconteceu. Tá bom? E aí a gente usa aquela. Beleza? Então, em resumo aqui, para o nome da primeira pessoa. Vou colocar aqui, primeira pessoa. Utilizado para se referir a coisas que ainda vão acontecer. Estamos perto de acontecer. Segunda pessoa. Estou utilizado para se referir a coisas que aconteceram. O que vai acontecer? Nossa. Terceira pessoa. Utilizado para... A coisa que aconteceu. Pronto. Pronto. Pronto, pessoal. Então, primeira pessoa. Utilizado para se referir a coisas que ainda vão acontecer e estão perto de acontecer. Segunda pessoa. Utilizado para se referir a coisas que aconteceram ou vão acontecer em um tempo próximo. Terceira pessoa. Utilizado para se referir a coisas que aconteceram há muito tempo. Então, como vocês veem aí, cada um deles é utilizado em uma situação específica. Beleza, pessoal? Dependendo da situação que você for utilizar, você vai usar a primeira, a segunda, a terceira. Eu vejo muita gente utilizar este e esse de forma intercambiável. Ou seja, como se não houvesse nenhuma diferença. Mas, como eu acabei de mostrar para vocês, existe sim uma diferença grande entre eles. E a gente precisa se atentar, porque em um contexto específico isso pode ser crucial, tá, gente? Isso aí pode ser extremamente decisivo no significado que você quer colocar, tá bom? Então, dependendo do significado que você quiser colocar, você vai ter que entender aí que cada pessoa aí possui, cada pronome possui uma função, certo? Eu vou dar dois minutinhos para vocês copiarem essa anotação aqui no caderno de vocês, beleza? E em seguida a gente vai passar aqui para a nossa próxima, a nossa próxima pronome, que são os pronomes possessivos, certo? E aí teremos, antes de passarmos possessivos, teremos uma atividade, tá bom? Dois minutinhos para vocês copiarem aí e em seguida a gente volta, tá? Tá? Tchau. 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 Bom, pessoal, vamos lá então, fazer uma pequena atividade aqui. Tchau. Obrigada. 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 Como é futuro, mas não tem como saber se é um futuro próximo ou distante, a gente pode optar aqui entre este e esse. Vai depender da relação do tempo que o interlocutor quer expressar. Se for um dia que está perto de chegar, depois da manhã, sei lá, você pode usar este. Se for em algo que ainda vai demorar um pouco para chegar, você pode usar esse, tá bom? Depende da relação de tempo. Letra C, eu lembro, festa de 2015. Considerando que estamos em 2021, há seis anos atrás, a gente pode dizer aí que seria daquele, ou seja, utilizaríamos aí o pronome de terceira pessoa. Aquela, eu lembro daquela festa de 2015, tá bom? E aí o último, temos aí, essa noite foi horrível. Nesse caso aí, seria essa, né? Como eu não mencionei aqui, se foi há muito tempo atrás, né? Então, ficaria essa, beleza? Poderia ser aquela, dependendo da noite ao qual vocês estiverem se referindo. Mas, se fosse o caso, eu teria colocado um contexto aqui, por exemplo. Aquela noite, no dia 25 de março de 2011, foi horrível, pronto. Mas, como eu não mencionei nada disso, tá? Então, fica ativado e a gente entende que seria uma noite próxima. Então, essa noite foi horrível, beleza? E aí a gente finaliza, pessoal, devido ao tempo, a gente não vai conseguir ver aqui o restante dos pronomes, tá bom? Então, são as pronomes construtivas próximas. A aula a gente continua a partir da página 20, 120, perdão. Vamos aí até estudarmos os pronomes indefinidos, os pronomes substrativos e a poesão. Bom, para a gente poder finalizar esse nosso capítulo aí. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no poesão, beleza? Estamos já acertando também aqui o nosso livro de gramática, onde a contribuição de todos vocês e a participação de vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula de gramática, que será semana que vem. Essa semana ainda teremos aulas de gênero e de produção. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula e tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.